E aí, gente? Vou passar aqui pra dar um aviso. Não pente o cabelo só, pelo amor de Deus. Gente, eu sempre pentei o cabelo só. Olha que merda aqui também, cara, olha. Tá aqui ainda, não lavei, né? Não é a hora ainda, olha, gente. Eu tô toda melada. Aí, o que que acontece? Tem um bendito pá de luva. Você diz assim, não vou me melar, né? Vem a luva. A sua mão é o único lugar que ficou limpo, porque a partir daqui e o resto tudo tá sujo, tudo tá melado. Olha o que que acontece, você vai pra escola amanhã, aí você vai fazer o que pra chegar na escola desse jeito? Gente do céu, olha só isso. Tô toda pintada, não pintei só o cabelo. E quando acabar, eu acho que o cabelo, que é aqui onde que é, que é bem preto, não vai ficar preto. Mas, fazer o que, né? Já, já. Vou postar esse vídeo, gente, pra vocês só rirem de mim. Só se for o mesmo, né? E daqui a pouquinho, quando eu lavar, finalizar meu cabelo, eu mostro a finalização pra vocês, tá? Vocês vão, vocês fingem que eu tô linda, fingem que eu não tô suja de tinta, fingem que tá pintado só o cabelo, tá, gente? Beijo. Ah, deixa seu like, gente. Chegamos a 500 inscritos, ó. Ainda vou fazer o especial de 500, tá, gente? Vocês aguardem, porque eu tava fazendo uma surpresa. Mas a surpresa foi pra mim mesma. Tô linda. Vou até que ter usado... Vou até que... Vou ter que até usar maquiagem amanhã pra tua escola, porque eu tô vendo que não vai sair, ó. Mas é isso.